O bife a rolê. O bife a rolê, ó, perfeito. A gente tá usando o contrafilé, tá? E aí, no contrafilé, a gente vai temperar. Edu, esse temperinho é assim, é salzinho, cadê o sal? Sal, pimenta, tá aqui. Perfeito. Eu uso todos esses temperos no meu dia a dia. Você usa sal e pimenta? Uso. Eu vou dar pra você levar depois um tempero novo que a gente fez. Ah, é? Lançamento? É isso, Edu. A gente tempera, joga o salzinho dos dois lados da carne, tá? Então, eu já joguei de um lado e posso jogar já do outro, tá? Tá. Tô manipulando aqui com a mão, mas vamos lá. Deixa eu já... Isso. Sal e pimenta dos dois lados. Sal e pimenta dos dois lados. E aí, a gente vai fazer o nosso rolê com presunto e queijo, que fica muito bom pra gente enrolar, fazer esse parmegiana. Ó, direto aqui na tábua, eu vou colocar o bife, tá? E aí, eu vou pegar uma fatia de presunto e uma de queijo, tá? Edu, vou dar a dica da chefe aqui pra dona de casa. Às vezes, o bife não tá cortado na mesma medida e tal. Tem que dar uma adaptada, tá? Perfeito. É só cortar um pouquinho. Isso, eu corto um pouquinho e tal. Eu tô usando aqui mussarela. Às vezes, dependendo da qualidade que o pessoal vai usar em casa, a mussarela se desfalece toda. Então, você pode também colocar provolone. Provolone. Tá? Provolone. Aí, ó, eu ponho o presunto mais um pouquinho, vou enrolar o rolezinho. E esse jeito que você fez, sempre assim, o queijo dentro do presunto, né? O queijo dentro do presunto, pra ele ficar mais protegido e conservado. Se a gente coloca por fora, a gente corre o risco dele sair todo durante a fritura. Perfeito. Mas a gente tem que fechar bem as laterais também, tá, Edu? Ah, perfeito. É, porque senão ele... Dá um pouquinho de paleta. Isso, deixa aqui um pouquinho pra mim. Então, fecha no meio e fecha na lateral também. Fecha na lateral, mais fechadinho que você conseguir, tá? Tá, então usa sempre o presunto por fora e o queijo por dentro. Pode fazer um pouco enrolado, assim, se quiser. Pode fazer enroladinho. Eu ponho mais um aqui por cima de presunto? Até dá. Tá? Tudo vai depender da quantidade, da espessura, da largura do bife que você tá usando. Quem quiser fazer com... Ah, eu tenho mortadela, combina? Opa, dá super certo. Dá pra ficar bom? Feito de peru, sabe? Ó, tá bem fechadinho. Eu vou colocando e você vai vedando. Eu vou fechando aqui pra você. Pode. E aqui, então, você tá usando contra filé? Eu tô usando contra filé e tô usando presunto e queijo, tá? Perfeito. Mas quem quiser outra carne, por exemplo, uma copa lombo de porco, daria pra fazer? Dá pra fazer também. Dá pra fazer? Dá pra fazer também. Dá pra fazer com mignon, tá? Tá. Ó. E quem quiser, por exemplo, tirar o excessinho da... Deixa eu pegar uma faquinha. Isso, eu tenho uma faquinha fácil aí. Vamos tirar o excessinho aqui da gordura. Uma faca um pouco menor que eu fui pegar logo um facão. Ó. Peguei logo um facão. Peguei logo um facão, já. Aí você pode tirar, então, só a gordura lateral. Isso. O excesso só. O excessinho, isso. Vou fazer mais um pra você aqui. Mas quanto mais ele estiver protegido com o palitinho, tá? Melhor. Melhor. Eu fiz umas opções ontem e ficaram deliciosos. Essa carne que você fez, o contra filé, é uma carne mais macia. Sim. Aquelas carnes que o pessoal faz mais consistentes, vamos dizer, daria pra fazer também? Edu, dá pra fazer tudo que é carne que dá bife, dá pra fazer. Mas daí vai da qualidade da carne, que a gente sabe que um bife que não é um contra filé, que não é um miolo de alcatra, né? Ela é uma carne que vai ficar duro. Aí tem que fazer na pressão. É, não tem por onde, entendeu? Aqui você vai fazer sem usar pressão. A gente vai sem usar pressão. Por isso a gente usa uma carne que a gente chama, tipo, carne de primeira, sabe? Perfeito. Uma carne mais macia. Uma carne mais macia, exatamente. Edu, chegou uma dúvida aqui? A Priscila de Manaus perguntou. Se ela quiser fazer com berinjela, essa receita funciona? Se ela quiser fazer no lugar da carne, a berinjela, sim, dá super certo. Dá pra fazer. Dá certo também com abobrinha, laminada. Nossa, que delícia. Ah, fica muito bom. Você que tá acompanhando a gente hoje com a Renata Porto. Aqui a gente vai fazer também um arroz, que é pra acompanhar. Aqui você vai fazer numa frigideira. A gente vai fazer numa... Você quer essa daqui ou essa? Você tá falando pra gente fazer o quê, Edu? Pra fazer o rolê. O rolê a gente vai fritar. Ah, você vai fritar, a gente vai fritar. É um parmigiana, só que ele tá enroladinho. Ah, perfeito. Ele é um parmigiana, a gente tá enroladinho. É um rolê, então? É um rolê parmigiana. A gente vai empanar. Vai empanar agora. E vai fritar. Deixa eu colher os palitinhos aqui pra você. Isso, peraí. Deixa eu só fechar isso aqui, Edu. Por isso que ele tem que tá bem fechadinho. Porque a gente... Presta mais uns palitinhos aqui, Edu. Peraí. Tá aqui, Ellen. Presta pra mim. Então veda bem. Ah, por isso que você vai vedar bem. Tem que vedar bem, tá? Porque ele vai fritar. Ele é o parmigiana, só que ele tá rolê. E como você tá usando uma carne mais macia, não tem problema você empanar. Exatamente. Perfeito. Aí a gente empana passando ele no trigo. Depois é só bom lembrar quantos palitos colocou em cada um, né? Eu sempre... Sabe o que eu falo sempre? Não tem que crer, né? Você colocou palito? Tem que ir. Depois... Eu passo sempre... Eu sempre lembro certinho quantos eu coloquei. Porque... Edu, você faz essa conta. Eu ainda não faço. Eu olho os espetinhos. Isso daí tá parecendo aquele negocinho. Pula pirata. Não é da tua época. Não é? Você é mais nova. Você é mais nova. Você lembra isso daí, Denis? Pula pirata, você vai ir apontando os negócios. E de repente pulava. Perfeito. É, tem que tá bem fechadinho, tá, Edu? Se não, você corre o risco que não dá muito certo. Pra empanar. Pra empanar. Primeiro no trigo. Perfeito. Elin, já usei esse aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada. Aí a gente vai empanar no trigo. Perfeito. Eu vou limpar aqui pra você. Tá jóia. Você que tá acompanhando a gente. Um bife rolê totalmente diferente. Porque o bife rolê tradicional... A gente faz, né? Não é parmegiana, não é nada disso. Não. Ó, então primeiro trigo. Primeiro trigo. Perfeito. Tem que dar aquela lambuzada, eu falo. Pra quê? Pra que ele sele tudo que ele pode, tá? Se ficou alguma coisinha meio em aberto. E depois, do trigo vai o ovo. Depois do ovo. Empana normal. Normal, normal. Como se fosse um empanamento tradicional. Normal, ó. Fecho bem. Você dá aquela batida pra não tirar... Pra tirar o excesso. Ó, eu vou jogar todos aqui já. O ovo, se você quiser peneirar, vale a pena, né? Vale a pena. Não fica os pedacinhos de... É. Você que tá acompanhando a gente. Ó. Então é trigo, ovo e depois farinha de rosca. E depois farinha de rosca. Eu fiz. Exatamente. Gostei da ideia. Então é... Gostou? É... Fica diferentão, né? E você, na hora de servir, você serve ele inteiro ou você... Eu... É. Na hora de servir, a gente tira o palito, né? É bom que você tá assado todos, ó. Você que tá acompanhando a gente, meu. Ó. Dá aquela batidinha. Isso, ó. Pra gente tirar aquele... Aí vem pra cá. Vem pra... Vem pra aí. Isso. A gente tira esse excesso todo. Perfeito. Aqui, ó. Eu vou até passar, jogar o ovo assim, ó. Isso. Pode ser isso, né? Pode, pode ser. Bezum tá bem. Bastante. Como tem o... A farinha de trigo tem os palitinhos, ó. Você vai e passa em todo ele. Isso. E depois a gente vai passar ainda no... A gente só não pode fritar na gordura muito quente, tá, Edu? Deixa eu ver aqui. Não tá com a coisa, eu abatei. Isso. Deixa eu ver aqui. Ali que tá mais quente, ó. Tá dando uma pipoco aqui, mas é do... Tá dando um pipoco. Ali atrás. Elin, dá mais um palitinho pra mim, por favor. Ó, e depois do ovo... Passa na farinha de rosca. Passa na farinha de rosca, em pano normal, tá? Ó, daqui. Opa. Ele sai, né? É. Tem que tomar cuidado que ele fica... É. Ó, pega aqui, passa pra cá. Passa aí. E aí eu pego novamente a... Dá um certo trabalho, mas fica diferente a receita. Fica diferente. É. E aqui é a mesma coisa, passa em todo ele. Passa em todo ele. Bem passadinho. Isso. Ó, você que tá acompanhando a gente, ó. Tem, passa em todo ele, passa nas laterais também. Passa em, passa em todinho. Gostei. Diferente. Eu gosto de receita assim, diferente. E ela é uma receita versátil, né? Desse jeito eu nunca fiz, hein? Desse jeito eu nunca fiz. Então, ela é uma receita versátil. Daqui, já tá na minha mão. Posso colocar direto? Já pode colocar direto, tá? Vou colocar aqui pra fritar, então. Ela tá fechadinha. Você explicou que não pode tá muito, muito quente o óleo. Não, não pode tá muito, muito quente, porque senão a farinha, ela vai queimar, tá? E não vai cozer a carne por dentro, não vai fritar, tá? Daqui, vamos pra cá. Vamos pro ovo, isso. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma outra colher, só porque eu derrubei essa daí. E aí eu vou jogando. Vai jogando. Ó, você que tá acompanhando a gente. Pode ser feita na airfryer também, Edu? Será que seria bom? Na airfryer dá certo, Ellen. Dá certo? Dá certo. Só que na airfryer... Peraí, deixa eu só. Você colocaria do mesmo jeito? Empana do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Só que na airfryer, você pode usar a farinha panko, por exemplo, pra empanar, sabe? Que vai ficar melhor. Que vai ficar melhor. Aí a gente só empana na farinha diferente e ela dá super certo. Ó, se quiser ir passando aqui, Rê... Vou passando já pra você. Toca de lado comigo? Isso. E assim você tem, então. Farinha de trigo, passa primeiro. Depois passa no ovo. E na farinha de rosca, tá? E na farinha de rosca. Perfeito. Tira o excessinho do mesmo jeito, ó. Da farinha, tá? Vai aguardando. Isso. É bom fazer em dois, né? Porque daí você já... Eu, por exemplo, tô no ovo aqui. Isso, eu faço em casa com a criançada. Com todo o cuidado, claro, né, Edu? Mas eles adoram parte de enrolar e palitinho e tudo mais. Aí você vai trocando e vai fazendo. Isso. Gostei. Tá? Ó, você que tá acompanhando a gente, qual é a nata porto. Deixa eu ver ele ali virando na panela. A Rê sempre faz receitas que são gostosas, são diferentes. E ao mesmo tempo, lógico, dá um trabalhinho, mas é uma receita diferente do tradicional, né? Quem quiser fazer o parmigiana, faz. Oi? Lógico. O parmigiana tradicional é tranquilo pra fazer. Tá aqui, ó. Tá onde, Edu? Tá aqui, digamos. Aí vai rodando, a mesma coisa. Isso, vai rodando. Apesar da gente usar sempre o óleo, a fritura, né, na imersão, é importante você rodar, porque embaixo a temperatura tá do jeito, em cima tá do outro. Então, farinha de trigo, ovo, depois farinha de rosca. Farinha de rosca frita, tá? Sempre temperado antes. Deixa eu pegar o outro aqui pra facilitar, ó. E aí a gente roda ele aqui, ó. Vai. Isso. Olha como ele fica diferente, fica bonito, hein? Fica bonito, ó. Ó, vai ser surpreendente pra você que tá acompanhando a gente. Pensa numa receita diferente, é essa. Essa receita, Edu, dependendo da espessura do filé de peixe, eu já testei ela com peixe também. E daí o peixe tem peixe enrolado também, né? Ela dá certo, tá? Enrolado. Enrolado. Só que daí a gente não frita, a gente leva no forno, tá? Ah, perfeito. Leva ao forno. Oi? Com queijo e presunto. Com queijo e presunto, só que daí você leva ao forno e ela dá super certo. Mas depende muito da espessura com que o filé foi cortado, tá? Vou passar daqui pra lá, tá? Tá jóia, eu vou lavar minha mão. Ó, daqui, deixa a friturinha comigo agora, ó. Pegamos aqui. Daqui, fritamos, ó. E aí... Isso. Dá pra fazer três aqui, não dá? Dá pra fazer três. Ó, tira o excesso aqui, coloca pra fritar direto, ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Aqui, Rê, pra acompanhar, você vai fazer um arroz. A gente vai fazer um arroz, tá? Esse arroz você vai fazer cru ou você vai pegar já um arroz já cozido? Eu já tenho o arroz pronto. A gente pode só finalizar, né? Podemos fazer. Podemos, porque daí vai acompanhar esse prato. Já acompanha esse daqui. O arroz... Esse daqui, quem quiser, por exemplo, batata pra acompanhar, pode. Pode. Um colher... Um arroz tradicional. Uma... Um aipim, tá? Perfeito. Aí dá pra... Pode jogar. Pode, pode, não tem problema. Um aipim, aí dá super certo. Ou só o arroz mesmo. Isso. A gente vai fazer um arroz agrega. É um arroz agrega pra dona de casa, né? Sabe que é um arroz básico até. E a gente vai seguir uma receita, mas assim, quem tá em casa, ah, eu quero colocar, de repente, um milho verde que eu não tô usando aqui. Ele pode também. Ele tem algum outro ingrediente que ele tá lá, que a gente fala do... Brinca do Restodontê. Né? Ele pode usar também. O que sobrou. É, o que sobrou. Certo? Aí ela faz um arrozinho agrega e a gente vai já usar o nosso aqui, tá, Edu? Perfeito. Você que tá acompanhando a gente, ó. Eu coloquei os bifes rolê, já ele empanado, então. Farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. Isso. Pra fritar. E aí, agora dá pra entender direito o que você falou, Rê? Porque se colocar rápido ali, não vai fritar totalmente. Não vai fritar. Então não pode estar com a gordura super quente. Porque daí a gente vai virando... Aqui tava bom. Aqui tá bom, tá? Perfeito. E deixa ele fritando bonitinho. Ficou douradinho, casquinha maravilhosa, por dentro tá ok. Perfeito. Sabe, a gente só deixa ele ali à parte pra escorrer. Aqui um pouquinho de... Pode pôr um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Aí a gente vai pro arroz agrega, que a gente vai usar a passas, tá? Perfeito. É, manteiga também a gente vai usar... Edu, deixa eu pegar a Kelly. Você tá usando azeite? É... A gente pode fazer no azeite, pode fazer no manteiga, tá tudo certo, tá? Como você quiser. Aí a gente vai usar a cenourinha ralada, o queijo parmesão. Quem não tiver o arroz e quiser fazer, começa tudo do mesmo jeito, porque você vai dar uma fritada no arroz normal. E tá tudo certo. Tradicional e... Então, a dona de casa faz o arrozinho dela como ela tá acostumada. Aqui a gente tá usando, vai usar um mais amarelinho. Tá. Por quê? Porque eu adoro açafrão. E o açafrão é um coringa, que eu falo que fica bonita a comidinha. Tipo o arroz branquinho, é bonitinho? É, mas dele, o amarelinho é mais bonitinho, né? É mais bonitinho. Parece que você fez uma... Eu sou suspeita pra falar. E não altera o sabor, né? Parece que você fez um grande negócio, né? É só o açafrão, não é? É. Ó, eu vou usar só um pouquinho de manteiga aqui, tá? O Rê, eu nunca te contei, mas uma das minhas receitas preferidas é bife à milanesa. Ah, é? Eu tô adorando essa ideia aqui, viu? Você viu, né? É. Eu adoro coisa diferente assim. Edu, e eu acho que o diferente, ele tem que vir acompanhado de praticidade. Sim, sem dúvida. Porque no dia a dia, por exemplo, quem tá em casa, às vezes não tem condições de fazer receitas complexas. É a dona de casa que tá assistindo, que ela tá no dia a dia, ela precisa ter receitas coringas, né? Aqui demora cinco minutinhos a mais, mas... Cinco minutinhos. Não pode comer a comida da chefe Renata Porto então, porque tudo tem passas. Você gosta, Rê? Eu não pergunto, eu amo, e eu nem pergunto, que é pra dar chance da pessoa não falar que não gosta e eu ter que não pôr, sabe? Perfeito. Então eu já fico quieto, eu já coloco de uma vez, e daí se não quiser não come. A passa é melhor... Manuseando a comida, tá? Antes de servir a mesa. Quando for usar ela, lembra de colocar no final. No final de tudo, depois que já misturou. Ó, aqui já deu bom a nossa... nosso arroz à grega. Você colocou o que aí, Rê? Ó, cenoura, uva passas, a ervilha fresca, tá? Perfeito. Então já tá aqui, e quem tiver pimentão verde, pode usar o pimentão verde. Tô salpicando um pouquinho de queijo parmesão e já posso vir com o arroz, tá? Tá. E o arroz... Aqui, Rê, esse daqui já tá douradinho. Perfeito. Tá perfeitinho, ó. A gente deixa escorrer um pouquinho do óleo. Do óleo no papel toalha, tá? E depois tira com calma os palitinhos. Isso, os palitinhos. Perfeito. Edu, tem técnica pra tirar palito? Ah, tem gente. Compartilha, vai. Porque não vale colocar na boca e puxando. Não, não. Tem gente que faz isso aí. Não, tem gente que pega a pinça e tira com a pinça pra não queimar a mão. Pode ser. A minha mão não queima, eu confesso que eu tiro, ó. Eu vou tirando assim mesmo. O que eu faço... Mão de chefe já é mão calejada, viu? Então já... Ô, Rê, a minha já é calejada. Depois do acidente eu não sinto nada, então... Então tá tudo certo. Eu uso ela pra isso. Ó, o que eu costumo fazer... É. Essa dica que o pessoal tá vendo em casa, ó. Eu apoio com o próprio papel toalha pra não quebrar a milanesa. Só isso. Um apoio, né? É, um apoio. Um apoio perfeito. E vai tirando. Ó, aqui tiramos todos. O primeiro já foi. Isso. Aqui, ó, você vai sempre olhando e vai virando ele. E vai virando. Mesmo tendo na imersão, vai virando, ó. Isso. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Aí, ó, como a gente colocou mais, você pode até aumentar um pouquinho o fogo que não tem problema. Não. E o nosso arroz já tá pronto, tá? Que bacana. Gostei do prato. Tá? Um arroz que já tá pronto. Simples e prático de fazer, né? Simples e prático. Rê, que prato que você quer pra arrumar? Edu, o... Podemos fazer... Ele aqui, ó. Vai ficar super bonitinho. Perfeito. Tá? A carne, eu já tenho aqui ela separada. Eu vou te dar aqui, ó. Quem quiser, esse tipo de receita, Rê, você prefere cortar ela ou colocar inteira? Assim, ó. Edu, eu... O inteiro fica mais bonito, né? Eu sirvo ele inteiro, né? Porque daí você serve quentinho, na hora que a pessoa vai consumir, daí ela corta e vê aquela delícia de queijo e tal derretendo, sabe? Perfeito. Você tá acompanhando o bife rolê a parmediana com arroz pote, Lô? Pode. Aqui, ó. Pronto. Pode. Perfeito. Diferente a receita. Gostosa, Rê. Gostei. Gostou? Gostei e achei que... É o prato surpreendente, né? Porque você não tá vendo tudo, né? Não. É um bife... A milanesa escondido. Escondidinho. 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 E aí, Edu, mas esse prato, ele ainda tem mais um segredo, tá? A gente aqui vai empratar. Lá na casa da pessoa, ela já tem o molho aquecidinho à parte, tá? Perfeito. Pode ser o molho tomate. Pode ser o molho de tomate. Então, ela tem a opção de servir já direto no prato, jogar o molho aquecido por cima e um queijinho. Ou ela tem a opção, por exemplo, ela monta, frita e leva num refratário pra derreter o queijo por cima. Perfeito. Ela põe o molho normal, igual o parmegiana e leva no... Será que você colocava, doutor, uma família grande, coloca todos em volta, o molho de tomate e põe todos pra gratinar. Põe o molho pra gratinar, derreter o queijo e tá tudo certo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai montar ele bonitinho. Fica legal desse jeito, hein? Tá quentinho, é. Aí joga o molhinho quem quiser, o queijinho e tá bom, tá? Tá quentinho, ó. Então, ó. Molho de tomate por cima e daí pode colocar o queijo por cima também. Pode colocar o queijo. Eu vou simular só em um pra gente deixar bonito, tá? Tá. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Qualquer dúvida, 119-6619-6388. Perfeito, ó. Com o arroz. A grega fica mais diferente ainda, não é? Fica bem diferente. Super gostosinho de fazer também e prático. Você caprichou no... Não tinha como estourar, Rê. Ó. Você caprichou no... É que eu fiquei amatizada com isso, você não tá entendendo. Por quê? Você lembra porque eu sou de cozinha saudável, né? Sim. Então, eu evito fritura em todos os nichos, assim. Entendi. Então, quando eu tenho que fritar, eu falo assim, nossa, vou fechar bem, que é pra dar trabalho, mas ficar bom, né? Ah, pra não entrar muito óleo também. É, porque eu uso muito forno no dia a dia. Entendi. Então, quando eu tenho que, de fato, fritar, eu dou aquela fechadinha. Mas aqui você abre a exceção. Abre a exceção. Porque lá na casa da pessoa, se ela não fechar... Vai vazar. E for uma mussarela, vai vazar. E daí não vai ficar bom. Perfeito. Não vai chegar no resultado. Não abusando de você, mas... O que você precisa. Abusando não? Eu ia falar pra gente fazer um no prato convencional, pode ser? Pode, claro. Porque já tirei o outro ali também. Perfeito. Vamos fazer um pratinho convencional. Você que tá acompanhando a gente. Posso colocar aí? Pode. Ó. Isso. Então vamos pegar. E aí a gente faz de duas formas diferentes, ó. Tá. Aqui eu vou tirar. Você que tá acompanhando a gente, ó. É importante... A explicação que você deu do óleo, Rê, é importante porque ele não vai ficar pouco tempo ali, né? Não. Tem que deixar um pouco mais de tempo. Tem que deixar um pouco mais de tempo. E como você sempre fala, né? Você gosta de receita saudável, receita mais leve. Você tá abrindo uma exceção. Eu tô abrindo uma exceção. Porque vamos combinar que uma friturinha é muito bom, né, Edu? Uma vez só por... Nossa. Por semana, vai? É. É muito bom. A gente... Aquele crack de... E nada como frito na hora, dá um sabor. Ó, tô dando uma... Especial. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Receita simples e gostosa que a Renata Porto fez aqui com a gente, ó. Vou colocar outro aqui. Ah, é que tá com os palitinhos ainda, né? Eu tiro, eu tiro. Pode ficar tranquila que eu tiro. Vamos colocar dois aqui? Vamos. Porque esse é pra aquela pessoa que já quer repetir, já comer o prato no tamanho do quarto. Qual a quantidade maior que você acha que você colocou aqui de palito num... Edu, eu não contei. Mas chuta. Quantos você acha? Você contou? Não, chuta só pra... Qual que foi a coisa? O que você mais colocou. Oito? Não, seis. Seis? Seis. Então, foi por pouco. Errei por dois. Deixa eu ver. Aqui tá feito. Ó, seis palitinhos, ó. Seis palitinhos. Aprechei no palitinho. Isso, põe aí bonitinho. Vamos jogar um... Olha que prato legal. Eu adorei esse prato. Gostou? Diferente. Ó, esse aqui eu pus o molho. Perfeito. Esse daqui a gente pode até nem pôr o molho. Pode colocar que vai ficar bonito. Vai, se a Ellen for experimentar, ela já experimenta só a casquinha. Não, você tá esperando ansiosa, né? Olha que lindo, meu. Muito legal. Posso colocar ali na frente? Pode colocar. Perfeito. Muito legal os pratos, ó. O arroz à pátria. Olhando assim, não dá pra saber... Parece um bolinho, né? Parece um bolinho de carne. Não dá pra saber certinho o que é. Aí você joga um queijinho, tá? Porque queijo também é vida, né, Edu? E pra você não dá nem pra ver que é frito, não é? Não é? Parece que foi tudo bem. Foi tudo certo. Ó, joga um cheirinho verde pra dar um charme, tá bom? Perfeito. Obrigado. Deixa eu colocar ali na frente, ó. Muito legal. Qual que é a segunda receita que a gente vai fazer, Rê? Vamos lá, a gente pode... Eu tô vendo uma água...